Amigos e amigas, vamos a atualidades. São informações e reflexões que eu passo para você nos meus endereços telemáticos. Arroba Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Você vai ao Youtube que tem mais de 9.600 vídeos, vai ao blog, Instagram, Facebook. Inscreva-se, dê um like e compartilhe para aumentar nossa rede de amizade. São informações gratuitas, catequese com salvação eterna, igreja, reino de Deus, reflexão sobre a mão forte de Deus. Vamos lá então, mão forte de Deus sobre a hipocrisia. Atenção você que é hipócrita e sabe que é hipócrita e continua sendo. A mão de Deus vai pesar forte sobre os ditadores, os hipócritas, chamados por Jesus de sepulcros caiados. Bonitinhos por fora, mas podres por dentro. São lobos travestidos de ovelhas. O ódio evidente dessa gente receberá o justo castigo de Deus. O Deus Altíssimo é o justo juiz. É o El Shaddai, Senhor dos Exércitos. Cuidado com a sua hipocrisia. Saia disso. Vamos falar sobre quaresma. Você já soube dessa informação da quaresma? Você que não é católico? O católico sabe, mas quem não é católico? O jejum da quaresma é para vencer o pecado. É para fortalecer o espírito na luta contra as paixões desordenadas. Paixões desalinhadas, desregradas, que lutam dentro de cada ser humano. São paixões que só nos levam para o buraco. Tem a soberba, que é muito evidente no mundo hoje. Tem muitas pessoas soberbas. Ganância, luxúria, agula, avareza, ira, ódio, inveja, maledicência, egoísmo. Gente, quanta gente egoísta. O jejum ou mortificação eficazes devem ser aqueles adequados ao pecado de cada fiel. Cada um tem seu pecado. O jejum é cortar, com a graça de Deus, tudo aquilo que faz mal à pessoa. O que é impossível. A natureza é possível pela graça de Deus, diz Santo Agostinho, doutor da igreja. Agora, olha essa informação. Um padre da Igreja Católica Apostólica Romana disse que o tempo da quaresma é tempo de conversão. Depois de ser batizado, é uma leitura do tempo da quaresma, o Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto. O que é o deserto? É um lugar de acalanto, é lugar de refazer as forças, mas é também lugar de tentações e provações. Jesus ficou 40 dias no deserto e ali foi tentado por Satanás. Jesus, Elias, Noé, entre outros líderes bíblicos, tiveram experiências com Deus em 40 dias ou até 40 anos. O paraíso foi perdido com o pecado original, mas Jesus, no deserto, vivia com animais, sendo servido pelos anjos, a fim de restabelecer a harmonia do paraíso, para que Deus seja tudo em todos. Então, Jesus veio para restabelecer a harmonia do paraíso. Numa das leituras da quaresma, Deus faz uma aliança com a humanidade, prometendo guardar o seu arco, colocá-lo nas nuvens, ou seja, não enviará mais o dilúvio, ficará desarmado para estabelecer o reino dos céus. Jejum, orações e obras de caridade são os atos da quaresma para combater o demônio. Olha, igreja é reino de Deus e não do homem, você sabia? Em comentários sobre a liturgia da palavra, Marcos capítulo 8, versículos do primeiro ao décimo, o professor e escritor Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino se mostrou preocupado com sacerdotes ligados à teologia da libertação, a famigerada TL, que querem colocar Jesus apenas como homem, não como Deus, escondendo, por exemplo, o milagre da multiplicação dos pães, tratando-o como partilha. Querem transformar o reino de Deus em reino do homem, criticou o escritor e professor. O próprio Papa João Paulo I, em seus 33 dias de pontificado, já disse que o reino de Deus não se confunde com o reino dos homens. A teologia da libertação quer transformar a igreja numa ONG, segundo Felipe Aquino, cuidando somente dos interesses e direitos sociais, políticos e econômicos. Minha nossa! Ele lembra que Jesus disse que o homem tem mais fome da palavra do que de pão. Em sua opinião, até mesmo muitos bons padres foram contaminados pela teologia da libertação. E o parágrafo 1335 do Catecismo da Igreja Católica afirma que a multiplicação dos pães foi uma prefiguração da Eucaristia. Em uma, como na outra, Jesus profere a bênção, parte o pão e o distribui aos discípulos. Não se pode esvaziar o cristianismo, pois se a igreja deixar de ser instituição espiritual que leva à salvação do céu, ela acabará. Na Igreja Católica Apostólica Romana, muita caridade é feita. Aliás, a igreja é a instituição que mais caridade fez e faz, mas ela veio para curar a alma. O principal motivo da sua existência é curar a alma. Várias entidades já procuram salvar o corpo, mas apenas a igreja salva a alma. Jesus, na multiplicação dos pães, mostra a sua divindade e premia a perseverança dos que estavam há três dias ouvindo a sua doutrinação. Somente depois da palavra transmitida é que ele fez o milagre alimentando o povo. Jesus é o nosso sumo e eterno sacerdote. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai, Deus onipotente, Deus todo poderoso, ele proverá aquilo que você deseja se for para o seu bem. O professor Felipe Aquino, em seu canal no Youtube, onde responde as nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas três respostas. Sim, não ou espere. Quando pedimos algo, a que for melhor, ele nos dará. Porque é o nosso divino Pai eterno. E agora do Aramaico eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vem Senhor, um dia ele voltará. Esteja pronto. Perdão Senhor pelos meus pecados, passados, presentes, futuros, físicos, espirituais. Pecados do pensamento, palavras, atos, omissões. E me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco.